Esse, sem maldade, pra quem não conhece, é o Anderson Sarko, o bigode grosso. Então pega a fita, o moleque tá estourado, viado. Se hoje nós tá no jet, manda elas colar na gade. Camisinha no bolso e na mente a maldade. Não basta ser bonita, nós não vive de aparência. Tem que ter disciplina pra nós dar uma assistência então. Se nós tamo no jet, manda elas colar na gade. Camisinha no bolso e na mente a maldade. Não basta ser bonita, nós não vive de aparência. Tem que ter disciplina pra nós dar uma assistência então. O bom é daqui que leiteiro pra tá esse fundo, irmãos, deixa ele pra frente. Timmy no Timmy no pé com uma disc pra fazer diferente. Que porra de Evoque, eu meto o Juju Emerald pra ficar bem chato. Os boys de Mizuno eu meto encarado, eles ficam com o uco na mão. Hoje eu vejo os laranja copiando os rap americano, eu dou risada. Faqueiro é funkeiro, anda maluqueiro, vê se não confunde a levada. O meu bonde em brasa na madrugada, os hermes cismados me enquadra. Baconha no boot, eu tenho meus truques aqui eles na humanada. Feito do desacerto fui em direção lá do funk da caixa. O canga e bala é disciplina não é simpatia direto, tocava em bandida. Salve PHDK, Batista no bolico, só zoco aventurado. Natinha, Azevedo, Lico e Doreto, nós é lado a lado. Se eu me esqueci de alguém, desculpa, mas prevalece nossa amizade. Pati no ID, eu tô indo pro jet. Eu mando elas colar, nós tamo no jet. Manda elas colar a grade, camisinha no bolso e na mente a maldade. Não basta ser bonita, mas não vive de aparência. Tem que ter cipina pra dar uma assistência.